Eu tô chocada com as histórias da Adriana A gente acabou de fazer o programa ao vivo E aí casou aqui na Rádio Mundial Sobre traição, porque a Adriana é uma traída Convita, assumida Sou uma best-seller em traição Você se importa quando as pessoas falam que você é chifruda? Não, mas todo mundo fala assim Ela vai chifruda Mentira, que falou Até hoje, até hoje Eu falo, gente, todo mundo fala, conta uma historinha aí Eu falo, não, gente, é verdade Mas o bom é que eu levo assim, com tanto bom humor Que a pessoa às vezes tá triste Eu vou lá consolar a amiga que tomou uma galhada Ela começa a rir E ela fica falando, não, realmente, amiga, com você foi pior Ela acabou de contar uma história No programa mesmo E complementou A Adriana foi, bom, oficialmente Durante o casamento, você foi traída quatro vezes? Mais, né? Vamos colocar mais, mas tudo bem Marília Mendonça não sabe nem o que é traição Ou seja, ela não perdeu a esperança Porque ela continuou tentando, viu? E ela descobriu uma traição de uma maneira muito inusitada Ela também é viúva Porque ela perdeu o marido dela depois de casada quatro anos? É, noiva, né? Praticamente casal Eu ia casar Ele morreu em janeiro e eu ia casar em mario Como é que foi essa história? A gente já vivia junto Então, eu lá chorando com a vida parada Todo mês ia lá, colocava uma florzinha Morrendo De repente o coveiro chegou e falou assim Amiga, afinal de contas, quem é a viúva? Você ou a loirinha do cabelo de anelzinho? Eu falei, o quê? Fiquei quase dois meses até eu descobrir quem era Ia todo dia no cemitério Todo dia, até a hora que eu peguei O que você fez com a segunda mulher? Eu lembro dela, eu já vi, né? Que era uma pessoa que trabalhava com ele A gente já se reconheceu Ela, não, é que eu sofro muito por falta do meu patrão Eu falei, sofre por causa do patrão Ela falou que sofria por falta do patrão? Ah, pra quê? Falei, peraí, vem aqui Essa florzinha foi você que deu? Ela falou, foi, eu venho todo mês Às vezes eu, pá, já quebrei o vaso Pá, quebrei o outro Já quebrei, olha, já fiz um fuá E ela começou a chorar, eu chorei Eu só falei uma coisa pra Adriana Ainda bem que nessa época não tinha telefone com câmera Não tinha Porque senão, hoje você ia estar bombando no YouTube Não, eu ia estar Teve alguma outra situação mais inusitada? Olha, já fui num motel Eu e uma amiga, calma Não, tá tudo certo Não, tudo bem Não, não tem problema nenhum Fomos, por quê? Sabia que eles estavam lá no motel Entramos, as duas Né, demos a entrada, tá Fechamos as portinhas e fomos aqui Que era o negócio de levantar aquela lona Assim, ó Mentira Fui garagem por garagem Até achar Na hora que eu ia pegar Seguranças e falaram Vocês podem se retirar, por favor Mas tem uma outra história muito boa também Vou apoiar aqui Porque tá cansado meu braço Teve uma história muito boa também do seu bebê Ah, o meu bebê foi a coisa mais linda E as pessoas que já Que tentam enfrentar a dor da traição Já comenta aqui embaixo Eu já superei, eu sou feliz Hashtag Adriana escreve um livro Porque você tem que dar aula de como superar ela Olha a maneira que ela trata com senso de humor Assim, Dri É verdade Principal dica, então, pra quem quer superar a traição Se ame, pense em você Em primeiro lugar você Em segundo lugar você E em terceiro lugar você Porque você se amando Você vai poder dar o seu melhor Você vai ser feliz Você vai construir um relacionamento com muito amor Com muita alegria Com fidelidade Porque não é todo mundo que não presta, não É que eu tenho um dedinho e um pouco, né Mas tudo bem Que pergunta que não quer calar pra finalizar Você já traiu? Já Pela Acabou Depois dessa, gente Zerou o joguinho Uma volta eu tenho um E Cázu Está Cázu Minha Obrigado.